Olá pessoal, tudo bem? Olá Wilker, estou fazendo esse vídeo para simplesmente dar um depoimento. Eu já havia comprado e feito um outro curso com o mesmo objetivo, mas nem se compara ao curso que eu estou fazendo através do seu material. Seu curso é bom demais, estou já trabalhando com alguns e-books PLRs, já estou construindo minhas páginas de venda. Posso dizer a você que não tenho muito tempo para ficar sonhando e idealizando coisas. Meu tempo de vida não é tão grande demais, mas tenho objetivos de conquistar, de alcançar algumas metas. E o seu curso e o material que você oferece através da sua plataforma tem sido de inegável contribuição. Vou sim chegar lá, vou vender, vou divulgar, vou construir e realizar meus sonhos. Realizar meus sonhos. Independência financeira, publicar meus e-books, não somente os PLR, mas algum outro material que eu já estou trabalhando, tenho trabalhado, tenho trabalhado e agora vejo a possibilidade de realmente publicá-los e realizar meus sonhos. Grande abraço, incentivo a qualquer um que queira fazer dessa forma, que entre de cabeça mesmo, faça, vale a pena. Grande abraço.